Michael, resultado importante num jogo pegada que hoje, golzinho no final, como que se avalia essa vitória do Trindade? Resultado importantíssimo para nós, né? Nós sabíamos que seria um jogo de seis pontos, né? O Nacional não pontuou nenhuma partida ainda, né? Quatro jogos agora contra nós, quatro derrotas. Mas não é uma equipe boba, nós sabíamos que eles iam vir para jogar num erro nosso, numa bola de contra-ataque. E martelamos, martelamos, martelamos e conseguimos fazer o gol no final, graças a Deus, né? E vocês chegaram na segunda vitória, mas foram duas vitórias aqui. O que o Trindade precisava fazer para ganhar jogos fora, né? Para entrar de vez nessas zonas de classificação e deixar o rebaixamento para trás. Sim, exatamente. A gente não jogou fora ainda, né? Termos, em termos. Nós jogamos contra o Sergipe, a mando deles, aqui mesmo. Vamos ver agora contra o Tanguá, né? Mais uma semana para nós treinar e acertar o que tem que ser acertado para enfrentar o Tanguá lá. Primeiro jogo fora daí, né? Vamos, se Deus quiser, ir lá e enfrentar eles de igual para igual lá, né? E explica um pouco aqui dessa resenha aqui, ó. Chuteira de cada cor que aconteceu em um intervalo que precisava fazer isso. Pois é, eu estava jogando com a minha chuteira aqui e abriu o pé esquerdo, bem o pé que eu chuto ainda. Não tinha como continuar. Eu fui lá, como a direita tinha o pezinho encaixado, falei, vou deixar só trocar a esquerda, né? A direita já não tem, trocar a chuteira e estou fodido. E deu sorte, cara. Deu sorte, graças a Deus. Fala de um jogo muito pegado aqui, né? Um jogo muito pegado e, infelizmente, no final ali vocês acabaram sofrendo gol. O que faltou para o Nacional ser com a vitória hoje? Boa tarde, primeiramente. Pesado aí. É um jogo difícil, né? Um jogo fora de casa. A gente tem que aguentar aí a pressão já da equipe que sabe jogar bem com a bola no pé. Eu acho que faltou ao Nacional colocar a bola um pouquinho mais do lado, né? Fazer aquele 1-2 mais rápido, chamar para o jogo. Movimentação. Acabou que a gente só se defendeu. Acho que foi isso aí que aconteceu. Buscar aí agora as próximas rodadas para poder somar pontos, né? É, exatamente isso é o problema, né? Nenhum ponto conquistado até agora. Como que reverter essa situação aí? Lá durante a oportunidade e vocês têm um duelo agora com o Desportivo que também não pontuou ainda, né? É, agora é uma chance única da gente destacar um pouquinho, fazer os três primeiros pontos, né? A gente sabe que vai ter uma terceira divisão ano que vem, então ninguém está querendo cair. A gente está lutando para poder ficar ou subir o acesso, né? Então agora é trabalhar bastante durante a semana aí, focar no trabalho pessoal, né? No trabalho físico para poder chegar bem lá e sair com os três pontos. E você acha que o Nacional só tem, não só semana que vem, mas tem chance ainda para reverter a situação e escapar do rebaixamento? Eu acredito, eu acredito. Eu tenho fé e, né, eu acho que todo mundo que ama futebol joga, né? Está aqui para dar o seu melhor e nunca vai acreditar no pior, né? Então vamos trabalhar firme e vamos para cima. Beleza. Do rico ao pobre, é, do rico ao pobre aí, do rico ao pobre, tio, do rico ao pobre.